E aí, fantasmais? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a mais nova e fresquinha charada do Riddler Cool sobre Pokémon Scarlet Violet. Ele postou no Twitter há algumas horas atrás, eu já vou trazer em primeira mão aqui pra vocês, beleza? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo se gostar desse conteúdo e estiver animado com todas as teorias, rumores e possíveis vazamentos de Pokémon Scarlet Violet, a nona geração da franquia. Muito importante também que você se inscreva no canal, muita gente assiste os nossos vídeos e não é inscrito, não é um fantasma fiel. Então inscreva-se clicando no botãozinho vermelho aí embaixo e ative o sininho de notificações pra receber em primeira mão sempre que tivermos vídeo novo ou conteúdo novo sobre Pokémon Scarlet Violet. Você sabe, todas as informações em primeira mão a gente lança aqui pra vocês, beleza? E é isso, se puderem ainda compartilhar os vídeos com os amigos pra sempre trazer gente nova e assim a gente se manter relevante tanto na plataforma YouTube quanto no cenário Pokémon, eu agradeço demais. Sem maiores enrolações, vou pausar aqui esse que é o primeiro e único trailer de Pokémon Scarlet Violet que a gente tem até o momento pra mostrar pra vocês justamente essa possível nova charada do Riddler Cool. Então ele postou essa imagem há duas horas atrás e escreveu assim, rapaziada, estão ficando cansados desses incontáveis fake leaks? Ele troca os leaks por um palavrão, mas tudo bem, é o jeito Riddler Cool de ser. E ele fala, então vamos jogar alguns joguinhos de charadas. E aí ele soltou essa imagem aqui. O que boa parte da comunidade, principalmente a galera que já tá respondendo lá no post do Riddler Cool, dá pra ver aqui que tem 77 replies, quase mil, mais de 500 likes, né? Indo a caminho dos mil favoritos aí no Twitter. O Riddler Cool se tornou alguém bastante relevante no Twitter. Então a maioria dessa galera concorda que essa aqui é uma parte do Lugia. Bem dessa asa esquerda, né, mas que tá desse lado aqui, lá na parte de cima, faria esse Vzinho e ele postou exatamente isso. Só que ele postou a artwork mais tradicional, né, no estilo Ken Sugimori que tem esse contorno preto. Então a maioria da galera concorda que essa charada tem a imagem ou um recorte do Lugia. Algumas pessoas acreditam que poderia se tratar do surfeit, por causa daqueles cabelinhos que ele tem sobre a cabeça mesmo. Algumas pessoas achariam que poderia se tratar do surfeit. Eu acho que não, eu acho que é em relação ao Lugia mesmo. Mas o que seria em relação ao Lugia? E aqui é onde a maioria das pessoas parecem, pelo menos na minha opinião, estarem errando. Ele fala, a última frase dele é Essa é uma continuação da charada do último mês. A gente tá em maio, então pra mim ele tá se referindo a abril. Lembrando que já foram três meses de charadas. Março foi sobre a nova mecânica. Abril foi sobre os pokémons que estamparão, os mascotes, né, da nova geração que estampariam as capas de pokémons Scarlet Violet. E maio seria sobre formas regionais. A maioria da galera tá levando essa charada aqui como se fosse uma continuação da charada de maio, das formas regionais. Então por isso muita gente tá falando, por exemplo, que pode ser formas regionais de pokémons com a mesma tipagem do Lugia. O Lugia é um pokémon psíquico voador. A gente tem vários outros, como o Nato e o Zato. O Ubat, o Suubat. O Siglif. A gente tem até formas regionais que já tem essa tipagem, como o Galaria Articuno, o Rissuyan Braviary. Mas recentemente uma das formas do Oricúrio também tem a tipagem voador e psíquico. Bom, eu acho que isso é um tanto quanto equivocado. Mas uma outra teoria, uma outra vertente pra quem ainda tá achando que essa é uma charada que se refere a formas regionais, é sobre isso aqui, ó. Essas aqui são as Galarian Forms dos pássaros regionais. E o Master Trio dos pássaros regionais é justamente o Lugia. Então, se a gente imagina que os subalternos do Master Trio Lugia ganharam formas regionais, alguns acreditam que os próximos a ganharem formas regionais seriam as feras lendárias, as bestas lendárias Jotô, que eu carinhosamente chamo de Cães Lendários, desde, sei lá, quando eu tinha 10 anos, 11 anos de idade. Então, poderia ser uma referência aos Cães Lendários, Raikou, Entei e Suikun ganhando formas regionais na nona geração. Mas, como eu disse, por mais que eu concorde com a maioria da galera e ache que esse detalhe aqui seja mesmo em relação ao Lugia, eu acho que essa última frase do tweet do Riddler Koo, falando que é uma continuação da charada do último mês, não é uma referência à charada de formas regionais. E sim, à charada do mês de abril. E como eu disse, à charada do mês de abril é em relação aos mascotes da nona geração. Não é uma novidade, o Riddler Koo já fez, nas últimas semanas, continuações de charadas antigas, como, por exemplo, da primeira charada do mês de março, que a gente tinha um ideograma que se referia ao número 3, e aí depois ele colocou mais algumas informações, e aí a gente chegou à informação de que seria 3 tipos a nova mecânica. Já fiz vídeo completo aqui no canal falando para vocês. Então, isso aqui não é uma novidade, caso ele esteja, de fato, se referindo ao mês de abril. Ok, o que temos no mês de abril? No mês de abril? Vou até ver se eu consigo puxar para vocês. O que temos no mês de abril são aquelas imagens, né, que ele postou, essa aqui, ó, que ele postou, provavelmente ela vai ficar em cima de mim, mas que ele postou do Pokémon Masters X, ainda não consigo botar na tela, mas vou botar, do Pokémon Masters X, ele tirou um print, e essa imagem, aparentemente, seria sobre esses novos lendários, né? Até porque os mascotes, geralmente, são novos lendários. Então, seria sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo botar agora. Essa aqui é a imagem, né? Essa aqui é a imagem que ele postou como charada do mês passado. É um print do, como eu disse, do Masters X, e aqui teriam várias pistas sobre os novos mascotes da franquia, os novos mascotes da nona geração, potencialmente os novos Pokémon lendários. Então, o que o Lugia poderia ter a ver com esses novos Pokémon mascotes? Poderia ser a tipagem do Lugia? Mas eu não vejo nada nessa charada aqui, nessa imagem, apontando pra tipagem voador e psíquico. Poderia ser o design do Lugia? O fato dele ter asas e ser um Pokémon voador? Poderia, mas eu também não vejo muitas referências nessa charada aqui. Poderia ser algum tipo que o Lugia poderia ter tido, mas não tem, como, por exemplo, o tipo água. Também pode ser algo assim. Pode ser as cores do Lugia, ou algum tipo de poder do Lugia. O Lugia tem a habilidade de se comunicar telepaticamente, ele vive no fundo do oceano. Enfim, não sei. É difícil de tentar entender, até porque a charada acabou de sair, poucas ideias foram colocadas sobre essa parte da teoria. Muita gente, muita gente mesmo nos replies do Ridley Koo, falando sobre formas regionais, que o Lugia ganharia formas regional, que os cães lendários ganhariam formas regionais. E eu acho que esse não é o caminho certo pra decifrar essa charada. Então, provavelmente, nos próximos dias eu vou trabalhar em cima disso, vou ver se as pessoas também conseguem decifrar, e aí eu trago atualizações, assim que tivermos informações mais concretas. Mas é isso, temos uma nova charada do Ridley Koo, apontando, provavelmente, pros lendários da nona geração, e não pra novas formas regionais. Beleza? Se você tiver alguma ideia, comenta aí embaixo, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, além de ativar o sininho de notificações. Beleza? Conto sempre com o apoio de vocês, vocês me ajudam muito com o conteúdo, e também a espalhar a nossa palavra pelo YouTube e pela comunidade Pokémon, não apenas brasileira, como mundial. Beleza? É isso. Muito obrigado por tudo, Fantasma, pela força e sempre, e até a próxima. Tchau.